Hell Nivers 2 é um dos jogos mais interessantes lançados pela Sony nos últimos anos por uma série de motivos. O primeiro é por ser um jogo como serviço, e o primeiro da companhia na fase Jim Ryan da administração do Playstation. O segundo, por ser um jogo sendo lançado simultaneamente no PC e no Playstation 5, algo bem raro. E finalmente, por ser a continuação de uma das gemas escondidas do PS4, PS3 e Playstation Vita. Mas será que esse jogo vale a pena? É o que a gente vai descobrir? No vídeo de hoje, eu sou o Eric do Critical Hits, e essa é a nossa análise de Hell Divers 2. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários também, tá legal? Em Hell Divers 2, você controla um soldado espacial, que deve fazer parte do esquadrão de Hell Divers e combater os Terminídeos e outras ameaças galácticas para proteger a democracia. Ou assim dizem as propagandas do programa de Hell Divers, que você entra e começa a fazer parte. Logo após um rápido tutorial sobre como tentar morrer o mínimo possível em campo, você é colocado numa missão solo e depois numa missão em grupo com outros Hell Divers. A ideia do jogo é basicamente ir a um dos diferentes cenários dos planetas do jogo e cumprir uma série de objetivos dentro desse sandbox controlado. E depois disso, pedir a extração antes que o tempo para a missão terminar acabe. Às vezes, você enfrentando algum chefe e às vezes não. Conforme você vai avançando e cumprindo mais missões, você pode desbloquear novas armas primária e secundária, além de reforços, que são algo como habilidades que você pode levar para o campo de batalha. Como pedir um ataque de artilharia vindo da órbita, uma metralhadora especial para penetrar na couraça dos inimigos, mais munição e assim por diante. Diferente do primeiro Hell Divers, que tinha uma perspectiva isométrica, esse é um jogo de tiro em terceira pessoa. E a mudança, que parecia não ser lá uma boa ideia, acabou se provando excelente. O gunplay do jogo é simplesmente muito gostoso de se usar. E assim como no primeiro jogo, o fogo amigo está ligado o tempo todo. Então você precisa cuidar não apenas com os adversários, mas também com os tiros vindos dos seus próprios colegas de time. Além de explosões vindas do terreno, naves caindo, coisas caindo por cima e assim por diante. Vale ressaltar aqui que a ideia do jogo é muito legal, e que tudo pode dar errado muito rápido dentro do jogo. A quantidade de inimigos que vai surgindo só aumenta. E logo é possível ser completamente tomado pelo número de adversários, sejam eles insetos, androides e outros tipos de inimigos. Então a coordenação é fundamental para a sobrevivência do time de Hell Divers. É simplesmente impressionante como o Hell Divers 2 consegue ser um jogo muito divertido, e mesmo jogando com desconhecidos. As partidas são sempre cheias de ação e muito legais de se jogar. O melhor de tudo é que o jogo se presta para partidas curtas, com jogadas que levam de 15 a 20 minutos, ou que você pode encadear uma atrás da outra e ficar horas a fio dentro do jogo. Sempre jogando mais uma partida e indo atrás de mais uma nova arma ou um item do passe de batalha do jogo. Por ser um jogo como serviço, Hell Divers 2 possui tanto um passe de batalha grátis quanto um pago, mas eu sinceramente não senti nenhum tipo de mecânica de pay to win dentro do jogo. Na verdade, ele é tão divertido que dá vontade até de comprar o passe de batalha pago para mostrar suporte a Arrowhead, que merece todos os elogios do mundo por conseguir criar um jogo muito divertido de se jogar. Como dá para imaginar, a diversão em Hell Divers 2 se eleva com amigos e conhecidos. E felizmente, o jogo possui crossplay para se jogar tanto no PC quanto no PS5. Sendo possível criar um código de convidado para você chamar outros jogadores de outra plataforma para a sua partida. Entretanto, minha única reclamação real ao jogo é que não há possibilidade de sincronizar o seu progresso entre as duas plataformas. Então, se você tem um jogo no PC e no PS5, como é o meu caso, você tem dois Hell Divers distintos, infelizmente. Além disso, outra reclamação do jogo é que Hell Divers 2 é uma vítima parcial do próprio sucesso. No lançamento, era praticamente impossível de se conseguir partidas. Eu até comentei no meu Twitter que quando o jogo funcionava, ele era realmente especial. O problema eram os erros de matchmaking entre uma partida e outra e o tempo que levava para você conseguir mais uma partida. Agora, quase uma semana após o seu lançamento, Hell Divers 2, felizmente, conseguiu resolver a maior parte dos problemas de conexão. Ainda há erros de conexão para entrar em partidas. Mas, felizmente, é possível entrar no jogo com poucas tentativas e em menos de um minuto. É possível estar jogando mais uma nova aventura defendendo a democracia pela galáxia. Graficamente, Hell Divers 2 é um jogo bonito e funciona contento tanto no PS5 quanto no meu PC, que é um Ryzen 7 5800X, 32 GB de RAM DDR4 e uma RTX 2080 Super além do SSD, obviamente. Além deles, eu também testei o jogo no Steam Deck, e é possível jogar o jogo em 800p com todo no mínimo e o FSR ligado no modo qualidade sem grandes slowdowns. Mas o jogo fica meio feio. Além disso, o jogo conta tanto com dublagem quanto legendas em português, o que ajuda a aumentar a penetração dele aqui no nosso país. Mas e aí, Hell Divers 2, vale a pena? Hell Divers 2 é o tipo de jogo que você vai querer que os seus amigos comprem para jogar com você. E mesmo sem amigos, é possível ter partidas extremamente divertidas e tensas com desconhecidos. O jogo realmente impressiona já no primeiro minuto. E se todo jogo como serviço da Sony for igual a ele daqui pra frente, os fãs não têm nada a temer dessa nova empreitada da companhia. Muito pelo contrário. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha análise de Hell Divers 2. Eu realmente gostei muito do jogo. E se você tá na dúvida se vale a pena comprar ele ou não, compre. Convença seus amigos, compre e jogue com eles, e vem me agradecer depois, tá legal? Então é isso aí. Eu fico por aqui. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários, e sigam a gente nas redes sociais. Um abraço pra Playstation Brasil, que nos mandou duas chaves do jogo pra análise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho